Fala meu time do YouTube, criatura do céu! Hoje eu trouxe um treinão de quadríceps pra arregaçar o teu quadríceps. Nesse treinão comigo, você tá preparada pra explodir a tua perna? Você que precisa crescer, ganhar massa muscular nessa tua coxa aqui, minha filha. Tu se prepara que esse treinão tá de lascar, hein? Pra começar, tu já deixa o teu like aí, tá? Já bota aí, ó, comenta já aí, ó. Minha perna vai explodir, porque sua perna vai explodir, senhora, tá? Tá? Então, ó, já comenta aí pra mim que sua perna vai explodir, que eu quero todo mundo com a perna aqui, ó, pegando fogo, entendeu? Saindo aqui com a perninha bamba, tá? Sabe aquela música? Tu não vai ficar de perna bamba, não vai ficar de perna bamba. Então, é essa música que vai, ó, fazer todo sentido pra você hoje. Então, vambora, tá? Pra esse treino que vocês vão precisar é um par de alteia, tá? Um pezinho que vocês tiverem aí, vocês, por favor, peguem, porque vocês vão precisar pra esse treino de hoje, fechado? Então, ó, bora começar, a gente vai aquecer, beleza? Quero que você comece um afundo, um aquecimento. Mas, pra gente fazer o afundo, eu quero que você mantenha o seu joelho, ó, levemente flexionado, tá? Eu não quero que você estique, mantém ele mais flexionado pra gente gerar mais tensão ainda no teu quadríceps, tá? Então, vambora. Prepara três, não presteja de peso agora, porque a gente só tá dando uma aquecidinha. Três, dois, um, flexionou o joelho, pra trás e volta. Um, dois, três, bora, bora. Quatro, cinco, são oito. Seis, sete, oito. Acabou, troca o lado e a gente vai fazer mais oito. Prepara três, dois, um e vem. Um, dois, três, quatro, bora. Cinco, seis, sete, oito. Acabou, respira. Vamos de novo, hein? Prepara, volta pra perna que tu começou. Três, dois, um, flexionou o seu joelho, vai e volta. Vem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Troca o lado. De novo, três, dois, um e vai. Um, dois, três, não estica o joelho da frente. Cinco, seis, sete, oito. Respira. Mais uma dessa, hein? Só pra aquecer. Prepara. Três, prepara. Dois, prepara. Um e vem comigo, são oito. Flexionou e vai. Um, dois, três, quatro, cinco. Bora. Seis, sete, oito. Troca o lado. Dois, três, dois, ou flexiona e vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Respira. Aí, aquecemos. E agora, que começam os jogos, né? É legal que você já pegue um pezinho ou um, se você tiver, gente, amaciante, enfim, tá? Pra gerar uma intensidade nesse treino aí. Beleza? Vambora, então. Vou começar aqui, ó, com agachamento normal, tá? Então, ó, afastamos as nossas pernas. A gente vai parar um, dois e vai subir um. Vai fazer oito assim. Depois a gente faz oito direto. Finalizou. Você vai subir com um pezinho aqui pra cima. Agachar e vai abrir e fechar mais oito. Ok? Então, vambora. Prepara três. Prepara dois. Prepara um. Afasta a perna e vem. Um, dois. Sobe um. Não estica o joelho. Dois. Um, dois. Três. Um, dois. Quatro. Abre esse peito. Cinco. Um, dois. Seis. Um, dois. Sete. Um, dois. Oito. Direto. Mete o pé. Vai. Oito. Sete. Seis. Bora. Cinco. Quatro. Três. Dois. Ou. Aê. Bota o pezinho aqui em cima, ó. Abre e fecha agora. Vai. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Deixa queimar. Vambora. Dois. Um. Aê. Respira. Nossa, já pegou, hein? Misericórdia. Já pegou. Vamos de novo, hein? Respira. Lembra de soltar o ar, ó. Pelas bocas. Sempre no momento da onde? Dá a força do teu movimento, criatura. E não tá fazendo a força no movimento. É o momento que você salta o ar todo pela tua boca. Tá? Vambora. Prepara. Três. Dois. Um. E vem comigo. Um, dois. Um. Um, dois. Dois. Um, dois. Três. Abre esse peito. Quatro. Um, dois. Cinco. Um, dois. Seis. Um, dois. Sete. Um, dois. Oito direto agora. Oito. Sete. Vamos. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Aê. Abriu e fechou agora. Vem comigo. Um. Dois. Três. Abre e fecha. quatro, cinco, seis, sete, oito. Aê. Respira. Nossa. Gente. Está pegando. Pô. Misericórdia. Que isso. Vamos de novo, hein? Mais uma dessa. Senhor. Gente. Britão, real. Mais uma dessa, hein? Prepara. Três. Prepara. Dois. Preparou. Um. E vem comigo. Eu quero que você pare dois lá embaixo, hein? Bora. Um, dois. Um. Um, dois. Dois. Um, dois. Três. Um, dois. Quatro. Bora. Cinco. Seis. Abre esse peito. sete. Oito. Direto. Sem esticar o joelho. Vai. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Bora. Três. Dois. Um. Aê. Abre e fecha. São oito. Mete o pé. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Bora. Três. Dois. Só mais uma, hein? Ou respira. Nossa. Gente, fritou real. Que isso, meu irmão? Olha, eu vou contar uma coisa pra você, hein? Criatura do céu. Vamos pra próxima sequência, tá? É o seguinte, vou precisar que você fique na isometria. Tá? Você pode usar aí, ó, o encosto do seu sofá. Eu vou tentar usar o encosto do meu. Tá? Vamos ver se vai dar certo. Vai. Super certo. Graças. Espeço. Então, ó. Vou usar aqui o encosto do meu sofá. Acabou. A gente vai fazer um agachamento com salto. Lembra que quem não puder saltar, faz o agachamento normal. Tá? Eu vou colocar o cronômetro aqui. Mas pra você vai ficar rodando o cronômetro aí na tela, ó. Pra você é tudo mais moleza. É tudo na molezinha. Então, vambora? Prepara. Três. Dois. Ou. E vem comigo. Bora. Eu quero que você desça e você sustente. Força onde? Em teu quadríceps. Bora. Você pode encostar na parede também. Me brilho, olha aí. Tá vendo o sofá? Você pode encostar na parede também. Não tem problema. Vou dar uma roubadinha aqui, gente. Esqueci não, meu sofá. Vai escorregando. Mas você fica aí. Você não rouba. Só eu posso roubar você não, hein. Não roube. Sustenta. Força na perna. Aê. Levantou. Agachou e saltou. São dez. Vai. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Bora. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Respira. Queimou, hein. Respira e a gente vai fazer de novo, hein. Caraca, gente. Já tô pingando aqui. Misericórdia. Como é que tá aí, criatura? Queimando. Aqui tá, hein. Bora de novo. Prepara. Três. Dois. Um. Agacha e fica. Bora, bora. Agora, força nessa perna. Deixa a perna queimar. Não apoie o braço. Se você tiver no sofá, eu quero que você bote aqui. É porque meu sofá tá escorregado. Eu só vou ter de bunda aqui no chão. Então, ó. Abre esse peito. Contrae esse abdômen. Vai na sua parede. Enfim. E sustenta aí. Vamos. Dez segundinhos. Só. Moleza pra você. Isso é moleza. Vamos. Bora, bora, bora. Aê. Subiu. Agachou e saltou. São dez, hein. Vai. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Bora. Dois. Um. Respira. Mais uma dessa só, hein. Dá uma respirada aí. Nossa, a gente já tá fritando. Meu Deus. Dá uma respirada. E a gente vai de novo, hein. Só mais uma dessa. Suave, tá? Caraca. Só mais uma dessa. Prepara. Três. Dois. Ou agacha. Lembra de botar a força onde? Na sua perna. Então agacha e sustenta. Vambora. Força total no teu quadríceps, tá? Não é pra, ó, fazer isso aqui, senão você vai esmachar o seu joelho. Beleza? Então, ó, força total na sua perna. Vamos, vamos. Dez segundinhos só. Aguenta. Você não vai me inventar de cair, hein. Passar a bunda no chão. Aê. Subimos. São dez agora. Prepara. E vá. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Bora. Cinco. Quatro. Três. Dois. Oh. Aê. Respira. Nossa senhora. Gente, falar uma coisa pra você. Minha perna está aqui. Fritão do. Como está a sua perna? Fala aqui pra mim nos comentários. Me diz nesse exato momento de treino, como andam suas pernas. Quero saber. Não andam nada bem. Não estão andando. Né? As pernas não estão andando. Vambora. Escreveu aí? Já deixa o teu like também. Tu não vai esquecer não, criatura. Nossa. Meu Deus do céu. Uh. Que calor. Bora. Próximo exercício, tá? É o seguinte. Eu quero que você faça o afundo. A gente vai fazer com carga. Tá? A gente vai fazer um, dois. E vai subir um sem estender o joelho. Um, dois, dois. Um, dois, três. Até seis. Acabou. A gente vai segurar dez segundos na isometria. Larga o peso. E vai fazer seis direto. É pra... Gente, vocês não estão entendendo o que vai acontecer aqui não. Tá? Vambora então. Pega o seu peso. Prepara comigo. Três. Dois. Abre o peito. Contrai seu abdômen. E vem. Um, dois. Um. Um, dois. Dois. Um, dois. Três. Um, dois. Quatro. Um, dois. Cinco. Um, dois. Parou lá embaixo. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Direto. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Ou. Respira. Não troca a perna. A gente vai fazer a mesma perna ainda. Tá? Quero o mesmo lado. Prepara comigo, hein? Lembra de força total na tua perna da frente. E quando for jogar o pé pra trás, é na largura do quadril. Não vai me inventar de botar uma atrás do outro, porque você vai desequilibrar e vai cair. Tá? Bora. Três. Dois. Um. E vem. Um, dois. Volta. Um. Um, dois. Dois. Um, dois. Três. Um, dois. Quatro. Um, dois. Cinco. Um, dois. Seis. Parou. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Aguenta. Direto agora. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Ou. Respira. Nossa. Fritando. Meu Deus do céu. Só mais uma, hein? Prepara. O mesmo lado ainda. A última desse lado. Não troca. Prepara. Três. Dois. Um. E vem comigo. Um, dois. Um. Um, dois. Dois. Um, dois. Três. Um, dois. Quatro. Abre o peito. Cinco. Seis. Parou lá embaixo. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Direto. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Ou. Respira. Caraca. Meu irmão. Que isso. Gente. Que maluquice. Vambora. Trocamos o lado agora, hein? Prepara o outro lado agora. Prepara comigo. Três. Prepara. Dois. Prepara. Um. E vem. Um, dois. Ou. Um, dois. Dois. Um, dois. Três. Um, dois. Quatro. Um, dois. Cinco. Um, dois. Seis. Parou. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Direto. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Respira. Nossa senhora. Gente. Como é que tá aí, minha filha? Tudo bem, né? Óbvio que tá tudo bem. Tu é do meu time. Vai não ter que tá... Ai, tô mal com a perna. Show, chamanca. Não. Vamos. Prepara a segunda. Três. Dois. Um. E vem. Um, dois. Ou. Um, dois. Dois. Um, dois. Três. Um, dois. Quatro. Um, dois. Cinco. Um, dois. Seis. Parou. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Direto. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco ou não. Estica o joelho. Seis. Lembra de não esticar o joelho na hora do movimento na perna da frente, tá? Mantenha a sua perna sempre sem flexionada. Ok? Vambora. A última dessa, hein? Três. Dois. Um. Bora eu e você. Vem. Um, dois. Um. Um, dois. Dois. Um, dois. Três. Um, dois. Quatro. Um, dois. Cinco. Seis. Parou. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Aguenta. Dois. Um. Direto. Seis. Cinco. Quatro. Não estica. Dois. Ou respira. Nossa. Gente, meu estado. Ó isso. Criatura do céu, vocês não estão entendendo. Pra fechar, hein? A última sequência. Se prepara. Que vai ser daquele jeito que a gente gosta. Nossa, mãe. Bora. Ó. Agachamento sumou. A gente vai bombear 10 aqui embaixo. Vai parar 10 segundos na isometria. E respira. Um, dois, três. Bombeia 12. Para 12 segundos na isometria. Um, dois, três. Bombeia 15. Para 15 segundos na isometria. Um, dois, três. Pra fechar. Só uma vez. E a gente fecha. Lembra de manter o joelho pra fora. Sem deixar ele cair pra dentro, ó. Não pode. Tá? Vambora. Três. Dois. Um. E vem. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Sustenta. Calma. São 10 segundos. Respira. Três. Dois. Um. Bombeia. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Parou. São 12 segundos. Respira. Um. Dois. Três. A última são 15. Vambora. Tu não vai parar agora. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Cinco. Quatro. Três. Dois. Parou. Sustenta. Aguenta. Aê. Passou. Caraca. Meu irmão. Gente, que doideira. Caraca. Que treino louco é esse? Meu Deus, gente. Pra vocês verem como é um treino de verdade. Ainda tem quem diga que não dá resultado treinando em casa. Não tem resultado. Olha, essa pessoa doida. Nunca treinou comigo. Certeza. E ó, quem tá precisando dar aquele gás aí, cara. Final de ano, gente. Verão. Tem um casamento, tem uma festa. Vai viajar. Gente, vocês precisam conhecer o Se Joga nos 30, tá? Vou deixar o link na descrição aqui pra vocês. Beleza? São 30 dias aí full time comigo. Um treino diferente por dia. Domingo é off e você descansa. São 30 minutos e eu faço o início ao fim junto com você. É pra quem quer realmente ter resultado. Precisa conhecer o Se Joga nos 30. Tá tudo periodizado com a minha estratégia, minha metodologia, enfim. E o custo-benefício dele é maravilhoso, tá? Então eu vou deixar o link dele aqui na descrição pra você entender um pouquinho mais como é que ele funciona. Tá bom? Ó, um beijo pra você. Não esquece de dar o seu like. E tamo junto nessa. Até a próxima.